Olá pessoal, eu sou o Drex, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos de volta ao Flight Simulator. E eu hoje vou tentar ter menos conversa fiada no início e começar, mas é, a voar o mais rápido possível. Portanto, eu cortei algumas partes do vídeo, ou melhor, da minha habitual introdução e já estamos aqui no nosso avião da Air Gorilla. E, bem, vocês não podem até não reconhecer onde é que estamos, mas não estamos assim muito longe de Portugal. Estamos neste momento em Madrid, no aeroporto de Barajas, em Madrid. É um aeroporto enorme, eles fizeram as coisas como deve ser, ao invés de Portugal agora andamos ali todos a discutir se devemos fazer um segundo aeroporto e outro não sei o quê. Em Madrid eles fizeram um aeroporto gigantesco, tem espaço de sobra, quatro pistas e não sei o quê. Isto é um monstro autêntico, o aeroporto de Barajas. Mas, vamos justamente voar para Lisboa, hoje estava a acontecer voar para Portugal. Portanto, vai ser um voo entre as duas capitais da Península Ibérica. Bem, duas das três, porque Andorra lá velha, em Andorra também é uma capital da Península Ibérica. Mas, vamos então entre Madrid e Lisboa. O tempo está bom aqui na Península Ibérica, mas está muito vento. Portanto, vai ser uma aterragem interessante, pelo menos em Lisboa e mesmo levantar voo aqui também, porque acho que vamos ter um pouco de vento cruzado aqui em Madrid. Bem, vamos preparar aqui o nosso A320 para partir. Eu, naturalmente, estou a fazer aqui um voo da minha aplicaçãozinha aqui do Skypark, que é o que eu tenho usado agora. Vamos levar vacinas de Covid de Madrid para Lisboa. Epá, isto aqui é cooperação internacional. Já temos o plano de voo aqui pronto. Portanto, vamos levantar aqui da pista 36L e aterrar na pista 13 em Lisboa. Portanto, vamos fazer a entrada panorâmica para Lisboa via Sul. Portanto, vamos passar aqui para o ponto 25 de Abril, que infelizmente eu não tenho o... Eu sei que há um pack de Lisboa, mas eu não tenho. Portanto, o ponto 25 de Abril não vai aparecer assim com grande aspecto, pessoal. Peço desculpa já, desde já, fazer esse disclaimer. Mas, está pronto isto. Vamos embora. Vamos preparar aqui o nosso avião. Primeiro ligar aqui as baterias, então. Ligar o external power. Aqui um pouco... E daí não é preciso luz, porque estamos a dia. Isto não precisa nada disto. Vamos já ligar aqui os seatbelts. No smoking. E ligar aqui o GPS. A navegação. Está feito. Para já é isto. Estamos com um avião muito pesado. Como podem ver, eu pus aqui muita carga. Ou seja, isto vai ser um voo bem interessante nesse aspecto. Bem, uma coisa que temos que fazer aqui, definitivamente, é aumentar aqui a luminosidade aqui dos aircrafts. Eu não vejo nada. Ora, vamos lá. Isto sim tem que aumentar. Tá. E aqui também vou ter que aumentar. Isto é as primeiras coisas que eu tenho que fazer no início. Se não, não dá. Vamos já pôr aqui a pressão atmosférica certa. Aumentar aqui em baixo. Aumentar aqui. Isto já devia vir, mas é no máximo no início. Aumentar aqui o brilho. Aqui no máximo. Já deve estar. E aumentar aqui. E finalmente, vamos também ligar aqui o nosso tablet. Vamos sincronizar aqui com o SimBrief. Comprie. Drux. From SimBrief. Ora, aí está. L.E.M.D.A. para L.P.P.T. Aeroporto da Portela em Lisboa. Aeroporto. Humberto Delgado. Aeroporto do nome atual do aeroporto de Lisboa. Bem, vamos tratar então já por aqui no MCDU as coisas. Ora bem, o voo é entre L.E.M.D.A. como eu tinha dito. Madrid Baragas. Até L.P.P.T. Agora, aí está. Vamos sincronizar aqui, ou melhor, alinhar aqui o nosso GPS. Já está. Agora, aeroporto alternativo segundo o nosso plano de voo é L.E.Z.L. Não sei qual é que é este aeroporto. L.E.L. Será Sevilha? Não sei mesmo. L.E.L.E. é Espanha. Portanto, o nosso aeroporto alternativo é em Espanha. Isso é certo. Agora não sei qual é que é o Z.L. Cost Index 5. Bem, estou a ver aqui para que sabem as coisas no plano de voo. Eu tenho aqui o plano de voo aqui no SimKit Pro. E o nosso Cost Index 7.5. E a nossa altitude cruzeiro é de 30.000 pés. Vamos pôr aqui o Flight Level 300. Agora 30.000 pés. Está. Segunda página. Block Fuel. Temos 5.6. Ou seja, 5.600 kg de combustível. E isto é automático. A gente vai já por aqui. Ora, isto está. Está aqui o nosso... A nossa configuração do combustível. A seguir, vamos já aqui à performance. Aliás, eu deixo-me só chegar aqui porque eu tenho que fazer aqui uma coisa. Ora, deixa-me ligar aqui o meu sitezinho de performance. Ora bem, LEMD. E temos 75.9 de take-off fuel. Portanto, 75.900. E o centro de gravidade é 24.8. 24.8. Agora, vamos ligar aqui a meteorologia, o ATIS aqui de Barajas. Para ver ao certo quanto é que está a meteorologia aqui. Agora bem, pressão atmosférica, 1.018. Posso pôr aqui. Vento, 0.3219. Portanto, 0.3219 nós. Temperatura nova, acabou de dizer. Pronto, é só isso que eu preciso. Pista 36L. É a pista que vamos ver onde está a voo. Perfeito. Já posso desligar isto. Como é que eu desligo isto? Às vezes é chato, não dá para desligar, assim tão fácil. Mas acho que já desliguei. Ok, agora já está desligado. Perfeito. Pronto, já temos aqui então as nossas... O nosso flex temperature e as velocidades de rotação, etc. Portanto, vamos já pôr isto aqui. Ora, performance. Flex temperature é 64. Velocidade V1, 139. Portanto, a partir de 139 a gente levanta voo. Se tivermos algum problema, não ficamos ali. Velocidade de rotação, 157. O avião está pesado, por isso é uma rotação bastante grande. 157 V2. Altitude de transição, o jogo é 18.000. Apesar que na realidade na Europa é diferente a altitude de transição. Mas vamos deixar 18.000. E vamos levantar voo com o flap zoom. Está feito. Flight plan. Vamos lá. O nosso flight plan está aqui. Eu vou deixar onde é que ele está. Ora, aí está. Pista 36L. Cida de partida CCS1L. Depois vamos até ao VORCCS. Depois para... Direto até Elvar. Ao ponto Elvar. E depois direto até ao ponto Exona. Com aterragem na pista 3 via Exona 8A. Vamos lá por isso aí. LE, MD, departure, pista 36L. Partida então no CCS1L. Vamos lá tratar disso. Onde é que está essa coisa? Será que há um L? Porque às vezes o jogo está... Ah, CCS4L. Vamos a isso então. Pronto. É porque o SimBrief não tem a última atualização dos pontos. E então é sempre assim. Às vezes não há o que eu quero. E tenho que mudar. Vamos para o CCS4L. Em princípio não dá problema. Já carregaram. Insert. Acho estranho ainda não ter aqui o... O... Ah, ok. Já está. Estava a demorar um pouco. É, vamos fazer este 4L. Tudo bem. Também não faz diferença. Mas até vou experimentar os outros. Só para ver se... Se os outros não são um pouco melhores. A pista 36L. Vamos experimentar aqui... Como não tenho o CCS1L que eu quero. Vamos experimentar o CCS... Sei lá. 1K. A ver se muda muito aqui o percurso. Muda um bocadinho. Vai mais para a frente. Se calhar até prefiro. Porque assim tenho mais espaço. Não vou logo. Não faço logo ali uma curva. Que é uma chatice. Pode ser. Vamos fazer este. Este 1K aqui. Em vez de um L. Está bom. Acho que sim. Não vejo que necessite de mais coisas aqui. A seguir... O ponto CCS já aqui está. Portanto, vamos pôr o ponto seguinte. Direto para LVAR. Portanto... LVAR. LVAR deve ter alguma coisa a ver com LVAS. Provavelmente. Vamos passar por cima da LVAS. Ora, LVAR. Aí está. Vocês podem ver que ele provavelmente já colocou aqui. Vamos lá ver. Olha, está o LVAR por acaso. Nem sei se isto não é em Espanha. Não, não é em Espanha. LVAR, claro. Não, olha. É aqui na fronteira com Portugal. Vamos fazer aqui. Insert. E podemos já pôr aqui a aterragem em Lisboa. Pista 3. Ora bem. Vai estar bom o tempo. Não precisamos de LS. Se calhar vou fazer uma aterragem por R-Nav. Eu acho que o jogo vai me dizer para fazer uma aterragem por visual. Porque o tempo está bom. Vamos fazer R-Nav hoje. Em vez de ser por LS. É mais ou menos parecido. R-Nav é basicamente por GPS. Portanto, vamos fazer por R-Nav. E Exona 8A, que existe. Por acaso existe. Está bom. Exona 8A. Não vai-se. O que é isto? Vamos lá ver se isto assim está bom. Não está. Ah, está. Assim está. Assim está ótimo. É isto que eu quero. Via Exona. Exona 8A. Está perfeito, pessoal. Aqui o nosso voo de Madrid para Arras. Para Lisboa. Tranquilo. Fácil. Está feito. Vamos embora. Ora. Este está feito. Agora vamos pedir... Será que eu consigo aqui... Deixa eu ver. Não. Tem que ligar a APU para pedir autorização. Vamos fazer isto já. Ligar aqui o Beacon. Para pedir autorização neste voo. Vamos ligar as external pumps também. Está. Luzes não preciso porque estamos a dia. Isto não é preciso de luzes nenhumas. Vamos esperar aqui que a APU ligue para fazer o bleed da APU. Desligamos também o external power. Nesta ocasião. E vai aparecer aqui a opção assim que a APU estiver ligada para pedir autorização de voo por instrumentos. Já vamos fazer isso. Enquanto se está a fazer isso, vamos só pôr aqui já a altitude de cruzeiro de 30 mil pés. Ligar o Flight Director. Ligar o Autofrust. Está. Ele pede pushback automático, mas eu não quero pushback antes de ter autorização. É uma coisa estúpida pedir pushback automático. Não devia, mas pronto. Agora vamos à Clearance. Vamos pedir autorização para... Primeiro pedir autorização e depois é que saímos daqui. Vou só configurar aqui o avião que deve ser. Sim senhora. Já temos a autorização. Agora vamos pedir a autorização para fazer táxi. E podemos partir. Request táxi. Acknowledge taxi clearance Agora vamos lá então Vamos agora sim Podemos pedir o pushback Desligar o external power Ligar o APU bleed E agora sim vamos ter aqui pushback E temos que virar aqui para este lado Portanto virar aqui para a minha Portanto para a minha esquerda no caso Portanto vamos ter que pedir o pushback Para o lado direito Desligar o parking brake E vamos desligar aqui os motores Modo de ignição Motor 2 primeiro Um pouco de musiquinha Tem que ser a mesma Porque se não os direitos de autor Vão-me chatear E eu gosto desta música para falar também Agora bem vamos então Eu vou pedir aqui para virar para o lado direito, que é como se fosse fazer uma marcha atrás. Vamos ligar o motor do lado direito. Do lado esquerdo, peço desculpa, o motor número 1. Strobe auto, luzes de navegação ligadas, luzes de taxi e vamos parar aqui o pushback. Car parking brake para já, enquanto o avião está aqui, enquanto os motores estão a ligar. Será que consigo, não dá para pôr mais luminosidade, é pena, porque não dá para ver grande coisa ainda. O motor 1 ainda está ali a ligar. Ainda não está estabilizado, mas ele estabiliza aos 58% ali de potência. É na vez. São 12 e 41 UTC, 13 e 41 hora local. Está feito, vamos lá então. Desligar aqui o modo de ignição. Vamos desligar a APU. Desligar o Probe Hit. Desligar o Probe Hit. Desligar o Probe Hit. Está feito, vamos embora então. Estou aqui a ajustar a música. Vamos lá então. Um pouco mais devagar, vamos mudar aqui a câmera. Não era isto que eu queria. A câmera exterior para, como habitual, eu gosto de pôr a câmera exterior em... Já trato disso que o jogo está me... O jogo está-se a crachar todo. Vamos andar devagar, mas desculpa. Eu estava aqui a tratar da câmera e o jogo estava-me a crachar e já ia sempre em frente ali quando não devia. Quase que fazia aqui a imagineira, vamos lá. Ai, da câmera estava-se a passar. Vamos tentar pôr aqui a câmera certa agora. É, está aqui. Vamos para esta câmera. Vamos lá. Flaps 1. Vamos começar a configurar o avião. Aliás, flaps já está feito. Já apareceu ali no nosso ecrã a configuração que temos para levantar a voa. A gente já vai fazer isso. Primeiro vamos avisar aqui a tripulação de cabine para se sentar. Vamos já fazer isso enquanto estamos aqui a fazer a curva. Aí está. Cabine ready. Spoilers armed. Vamos fazer isso. Tá. Falta ainda mais duas coisas. Auto-break e o take-off configuration test. Mas a gente já vai tratar disso. Vamos parar aqui antes de entrar na pista. Pedir autorização para levantar a voa. e ligar o cronometro. Vamos tratar das últimas coisas. Ora, auto-break. Máximo. E take-off config test. Agora já sei onde é que é. É aqui. Está feito. Agora vamos lá, temos alteração para levantar voo, ligar o cronómetro. Estamos prontos, vamos embora. Pista 36L, voo de Madrid até Lisboa. Parar aqui o avião, luzes de take-off, navigation lights on, beacon on, strobe automático, seatbelts on, no smoking está on, flap zoom, spoilers armed, cabin ready, take-off config normal, está pronto, vamos embora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 80 knots V1 Rotate Positive right, gear up Pouco de turbulência na partida Vamos ligar o piloto automático Está ligado First level, first climb agora Já está Falar por zero E Está feito, partimos aqui de Parajas Vamos ver aqui a tripulação Já se pode levantar Bem, na verdade este é um voo Supostamente estou a passar aqui Vacinas de Covid Portanto, não devia Não devia ter tripulação Mas pronto, vamos ver quando é que temos tripulação E também acho que é algo mais engraçado É um spoiler Vamos desarmar aqui Dentro de tempo breve vamos fazer uma curva para a esquerda Em direção a território nacional Temos Madrid aqui à nossa esquerda Salvo erro, deixa só observar aqui Não dá para ver direito Mas a gente quando fizer a curva vai conseguir fazer Madrid Ver Madrid, digo Mas entretanto, como o jogo não sabe a altitude de cruzeiro que eu quero Eu tenho que pedir para aumentar a altitude de cruzeiro Vamos fazer já isso Tenho que pedir para uns 30 mil pés Lá está, é um bocadinho chato, mas tem que ser E vamos pedir agora mais 4 mil para os 30 mil Ok, já temos, já temos a autorização Já temos, ou melhor, já vamos ter a autorização para os 30 mil pés Temos de ter a nossa curva para a esquerda Eu gosto de sempre ir para esta câmera Porque penso que sou um passageiro aqui no Dos meus voos Estamos então agora a virar para a esquerda Em direção a Portugal Madrid está Pois está aqui à nossa esquerda, mas é difícil de ver nesta câmera A gente se calhar vai vir aqui mais um pouco mais para a frente Ou talvez não A gente se calhar vai vir aqui para o nosso plano de voo Agora vamos Virar mais um pouco para a esquerda Aí também eu posso simplesmente mudar de câmera, não é? Estar aqui com coisas É difícil de ver, está ali o aeroporto de Marajas, Madrid É lá no fundo no horizonte, mas não dá para ver direito daqui Ora bem, enquanto o avião está aqui a manobrar Aliás, já acabou agora de manobrar, caiu eu Em direção a Lisboa, deixe-me só confirmar isso Exato, estão a acabar as manobras por agora Peraí ou eu, não vamos Ah não, não temos ali mais uma pequena virada aqui à esquerda Mas depois vamos seguir Mais ou menos retos em direção a Portugal Vamos olhar aqui para o mapa Partimos então aqui da pista 36 left De Madrid De Madrid para Arras E vamos então, agora vou dar um voo assim em direção a sudoeste Em direção a Portugal 47 minutos que eles estimam para chegarmos a Portugal A Lisboa no caso Mais concretamente Eu acho que dá para pôr aqui o plano de voo Ora deixa eu ver, My Flight Plane, exatamente É, ele aqui detectou outra coisa Mas está bom assim Porque eu também, porque eu mudei o plano de voo Eu não estou com o seed que O jogo tinha originalmente A gente foi assim um pouco mais para cima Mas vamos já apanhar aqui o ponto Ávila Pois está aqui o plano de voo Vamos descer em direção a A Portugal Vamos passar aqui no VOR de Cáceres Ccs Ponto Elvar Entrar aqui em Portugal Aqui a norte de Elva justamente E Ponto Exona Aqui no meio do Alentejo Vamos passar por cima de Deixa eu ver Alguma localidade assim Mais conhecida Parece que não Fronteira, não conheço No Alentejo Vamos passar aqui Depois, claro Vamos entrar aqui no Bem, isto aqui está mal Porque depois a gente vai mais para o sul Vamos passar aqui Por cima de Setúbal Cabo de Pichel Na península de Setúbal E depois virar em direção a norte Em direção à aterragem panorâmica Ou melhor, vamos passar por cima de Lisboa Basicamente para aterrar No aeroporto Humberto Delgado Em Lisboa Aqui outro piloto aqui no jogo Vai fazer Bem, o N Onde é que este gajo vai? Click for flight detail Será que dá para ver? Este gajo vai fazer um voo bem grande Onde é que é o N? Não faço a mesma ideia Mas é de longe É muito engraçado Porque dá para ver as outras pessoas Estão com esta aplicação a voar E há muita gente aqui a jogar Como podem ver Muita gente mesmo Fazer voos aqui para todo lado Muito interessante Bem, voltando aqui ao Ao nosso voo Vou só pôr aqui a música um pouco mais baixo Não está-me aqui a Atrapalhar aqui a voz Está, como podem ver Está muito vento aqui na Na península ibérica Aliás, se voasse aqui para Ibiza Cuidado Ia ter aqui uma ventania dos diabos Por acaso poderia ter feito um voo para Ibiza Mas não Em termos de nuvens Enfim Não vai haver nuvens O voo todo Estamos tranquilos Portanto, é a mesma ventania Aqui Vamos ter uma ventania bem forte Em direção a Lisboa O vento Cá em cima Deixa eu ver A 30 mil pés Vamos ter vento A ajudar-nos E bastante Até Vento na direção que a gente corre Aliás, vamos ver se o jogo Se o jogo Corresponde A essa A isso E exatamente Temos vento Temos vento aqui de Traseira um bocado de lado ainda Mas agora quando virarmos para a esquerda Vai ser vento praticamente de traseira Ora bem, já passamos 18 mil pés Vamos pôr aqui a pressão standard Já está Depois desta curva para a esquerda Vou autorizar os nossos passageiros A levantarem-se Vamos só botar a curva aqui para a esquerda Aqui Em Ávila Ávila fica ali à nossa direita Para falar a verdade E pronto A partir daqui vai ser quase reto Até Lisboa Falta cerca de 14 milhas para o ponto Ávila Ainda estamos A subir aqui para a nossa A subir aqui para a nossa altura de cruzeiro Entretanto vamos já colocar aqui as A preparar aqui a aterragem em Lisboa Podemos já fazer isso Ora bem Next phase Next phase Descent Aterragem Como é que está? Vamos ver aqui as indicações aqui do metar Ora 1019 milibars de pressão Quanto QNH 1019 Temperatura era 11 salvo erro Não 14 Não 14 Peço desculpa Um dia bem agradável em Lisboa Hoje E pressão atmosférica Pressão não Vento De 50 graus 16 nós Portanto 50 Barra 16 Pronto A gente já coloca isto aqui Vamos virar agora aqui para a esquerda E já temos a autorização para subir aos 30 mil peixes 1019 miliardos de pressão Está Estamos aqui à esquerda aqui em Ávila Estamos aqui na zona central aqui da Espanha A paisagem tipicamente castanho claro É uma cor bem típica aqui da Espanha Ok Vamos desligar então aqui o seatbelt As pessoas podem levantar-se A luz de takeoff também que estava aqui ligada à toa Vamos desligar Estamos prestes a chegar na nossa altitude de cruzeiro E eu vou Eu creio que vou pausar o vídeo para Porque agora a parte de cruzeiro Não há muito a fazer É simplesmente voar Eu vou ter que estar aqui com conversa fiada Então não vale a pena Estamos então só aqui a chegar aos 30 mil pés Vamos parar e assim que for para Para descer Eu volto novamente aqui com o vídeo E assim temos um vídeo um pouco mais curto Senão acho que os vídeos ficam demasiado grandes E com menos interesse Agora é piloto automático Ficou ali mais ou menos ali no ponto LVAR Creio eu Deixa-me só olhar aqui para o Para o nosso Para o meu plano de voo Ora aqui no Portanto ele está a prever que a gente começa a descer Um pouco Antes do ponto Exona Normalmente o jogo Pela experiência que eu tenho Costuma dar autorização para Ou melhor Costuma dizer para começar a descer Um pouco antes deste Ponto de descida Que é este TOD Portanto aqui por cima da fronteira Eu suspeito que ele vai me dizer para começar a descer Portanto é o que a gente vai fazer Vamos seguir as indicações do Do ATC Mas até lá então Eu vou colocar o vídeo em pausa E voltaremos Voltaremos então Dentro de em breve Até já Ok Estamos de volta Porque acabamos de ter a autorização Ou melhor A instrução do ATC Para deschermos para 22 mil pés Para começarmos a nossa descida Eu já vos vou mostrar onde é que a gente está no mapa Eu vou Mas é Tratar agora disso Primeiro ligar aqui O Shitbells Que as pessoas têm que estar sentadas agora Porque Vamos ter Vamos iniciar a nossa descida 22 mil pés Vamos lá A única coisa que eu vou fazer aqui É que eu não Eu vou querer descer Um pouco mais devagar Do que Ele desceria se fosse automático Vamos pôr ali A A 17 Pés por segundo E Ele já está então aqui a descer Para os 22 mil pés Eu não quero descer Porque senão ele desce muito a pique E o que acontece é que Acaba por Acaba por estar já muito baixo Ainda bastante longe do aeroporto O voo já vai com 38 minutos Como podem ver aqui no cronómetro Já estou a descer Já estou a descer Tenho calma Está com pressa Vamos até pôr a descer Um pouco mais rápido Não seja por isso Entretanto Onde é que a gente anda Vocês podem ver aqui Onde é que a gente anda Conseguem ver Lisboa Já estou aqui a apontar com o rato Ali no fundo Península de Setúbal Mesmo aqui à nossa frente A gente vai ali até ao fundo Passar por cima de Setúbal Ali Cabo Espechel Virar à direita Em direção a Lisboa Aterrar de sul para norte E Aliás Podemos ver aqui no mapa também Onde é que a gente anda Neste momento Ora Este agora decidiu Descansar-se aqui um pouco Ora Como podem ver A gente vai continuar então Aqui a direção Ao menos aqui Mais ou menos a Setúbal Virar aqui à direita E depois virar então Para norte Em direção a Lisboa Já estamos em território nacional Lá está Aqui estamos em cima Do Alto Alentejo Típica paisagem Bem mais plana Do que Lá para cima Lá para o norte De Portugal Desde aqui Até consegue-se ver As montagas lá no fundo Da Serra da Estrela Mesmo aqui em frente Obviamente Esta é uma geografia Que eu conheço bastante bem Sendo a geografia do meu país Vamos aumentar aqui um pouco O ratio aqui da descida Eu também não O problema é que eu nunca sei direito Se estou a descer muito Se estou a descer pouco Tenho sempre medo De descer muito rápido Mas depois Às vezes deixo muito devagar Então é É difícil às vezes perceber Para já estamos nos 26 mil pés Em direção aos 22 mil Acho que os 18 chega Não vale a pena descer mais rápido Realmente Ainda falta bastante Para chegarmos ao nosso destino 41 milhas náuticas Só para chegar ali ao ponto Como é que se chama aquele ponto? Adzad Não estou em erro Exatamente Adzad Que é Ainda um bocadinho Mais ou menos Ali em cima De Setúbal Portanto podemos descer Bastante nas calmas Será que eu Sincronizar de novo Ele Atualiza-me Agora deixa ver Atualiza-me aqui A O metar Mas não Está tudo igual Ok Tudo bem Agora bem Estamos passando agora Os 24 mil pés Em direção aos 22 mil Já não falta muito 30 milhas náuticas Em direção ao ponto Adzad E depois Ali para a frente É rápido Conseguem ver aqui O estuário do Rio Tejo À nossa direita A zona aqui do Montijo E da Margem Sul Estou aqui a apontar agora Ali a Troia Ali mesmo Estou aqui Estuário do Rio Estuário do Rio Estuário do Rio Sado Costa Lentejana Por aqui a fora Em direção ao Algarve E vamos lá Estamos aqui nos 22 mil pés Que era a altitude Que o controleiro nos deu Agora vamos descer até aos 14 mil Vamos lá 14 mil agora Vamos descer a velocidade Para cerca de Eu diria uns 250 para já O jogo já quer que eu deixe para 180 Mas acho que 180 é demasiado Vamos para 250 Ligar um bocadinho aqui Os Speed Breaks Por aqui a câmara externa Podem ver ali os Speed Breaks já ligados Ora vamos pôr a câmara deste lado Desta vez Acho que vai ter a melhor visão Ok já estamos dos 250 A velocidade que eu queria Podemos já desligar aqui os Speed Breaks Para já Vamos lá descer Eu quero descer mais rápido agora Que estou aqui a A dormir Agora vamos lá Descer aqui para os 20 mil pés Para os 20 mil pés Não Peço desculpa Para os 14 mil pés Vamos passar agora aqui por cima de Setúbal Estuário do Estado aqui à nossa esquerda Ligar aqui um pouco os Speed Breaks Porque senão estamos a ganhar um pouco de velocidade E não queremos Podemos até já ligá-los aqui ao máximo Para já E vou diminuir a velocidade Para os 230 Ele vai Como sou eu que estou a controlar Ele Ele desce Ele desce aos 20 pés por segundo E não quer saber da velocidade Mas eu estou com os Speed Breaks ligados Ou seja A velocidade vai descer lentamente Que é também o que eu quero Vamos ver ali Aqui nesta câmera não dá para ver direito Mas nesta conseguem ver melhor Ali o Speed Breaks ligado Aí está Chegamos aos 230 Que era o que eu queria Na verdade Vamos chegar até os 220 agora Se calhar agora Lá está É aquela história Eu às vezes estou alto Às vezes penso que estou alto Às vezes penso que estou baixo Definitivamente estou alto Neste momento Vamos diminuir de novo Mais um pouco Para os 210 Continuo com os Speed Breaks ligados Isso sim Agora Daqui a nada Vou ligar os flaps Zoom também Na verdade Aqui aos 210 Vou ligar mesmo Eu quero é que o meu avião Comece a descer um pouco mais rápido Agora Que eu exagerei aqui Na Na maneira como estou a descer Se eu dominei a velocidade Com certeza consigo descer Um pouco mais rápido também Flap zoom Agora sim Começamos a descer a sério Ou mais a sério Vá Posso desligar aqui os Os Speed Breaks Já estou na velocidade Que eu queria Vamos até descer um pouco mais a pique agora 25 por segundo Se for necessário Eu ligo aqui os Speed Breaks Para não subir a velocidade Aliás Vou fazer isso Vou pegar aqui um pouco A nossa velocidade continua a subir Agora está mais ou menos estabilizada Ora bem vamos lá ver se o controle nos vai dar indicação para descer mais Porque eu quero descer mais Porque não estou muito alto Neste momento Como podem ver Daqui a pouco vamos para a nossa aproximação Eu estou a 14 mil pés de altitude Ok Bastante mesmo Vamos ver o que é que o controle nos diz Agora que chegamos aqui aos 14 mil Portanto Se que se faz um Speed Sim senhora Vamos lá Vamos diminuir a velocidade para 190 Que aliás é a velocidade que já está até Mas eu quero aumentar aqui o rácio de descida Porque estou a descer muito devagar E eu preciso de descer um pouco mais rápido Estou um bocadinho alto Lá está Arrisquei aqui Eu não atinei com as descidas direito Pode ser que Agora eu consiga recuperar aqui Desta descida um pouco Bem agora está a ser um pouco a pique Não está a ser tão confortável aqui Para os meus passageiros Com certeza A velocidade está a subir É normal Porque eu estou a descer a pique Vamos pôr o Speedbrake no máximo Isto na realidade Era assim um bocadinho estranho Já vai estranho estar o avião aqui Com o Speedbrake ligado a descida toda Não é habitual eles fazerem isso Mas tem que ser Porque Estamos um bocadinho altos demais Já estamos sobre o mar Vamos girar aqui à direita Aqui na Na costa da princípio de Setúbal Flaps 2 Agora está Flaps 2 Ele agora também Começa a descer um pouco Mais rapidamente perto de velocidade Com o Flaps 2 naturalmente Vou poder desligar os Speedbrakes Entretem breve Minha descida parece estar um pouco Mais estabilizada agora Vamos descer mais um pouco A velocidade Para os 180 Agora está Os 180 agora Estamos a virar aqui à direita Então em direção A nossa aproximação Ainda não tínhamos O controller ainda nos disse Qual é que era a aproximação Que tínhamos que fazer Mas olha Não nos disse Está tudo bem A gente vai fazer a aproximação Por R-Nave E acabou-se Vou jogar em 50 minutos É uma hora Mais ou menos que dura Está tudo bem Estamos então a ver A nossa curva Aqui para o lado direito Em direção a Lisboa Já podemos ver ali As luzes ali da pista Isto é irrealista Porque esta pista aqui Que está ali Já não existe Foi Agora é uma É uma É uma É uma É uma Bem É uma Possibilidade de táxi Aquela pista Já não é utilizada E foi mesmo Já não existe Já não pode aterrar ali Se quer O jogo ainda tem No entanto Estamos quase aqui A chegar aos 6.000 pés Acho que Acho que estamos Um pouco mais estabilizados Em relação A nossa aproximação Podemos diminuir aqui um pouco O nosso ângulo de ataque Posso desligar também Aqui o Speed Break Ora aí está 6.000 pés Aqui o cabo Ex-Pichel e a costa da preferência de Setúbal A nossa direita Lisboa mesmo em frente Afinal conseguimos Afinal estamos aqui na altitude certa Já não há assim grande stress Vamos lá Eu fiquei ali com um pouco de medo De estar demasiado alto Mas agora já estamos bem Estamos já ligados aqui com Lisboa Ou no Porto a Portela Bem vamos começar a preparar aqui o nosso avião Luzes de aterragem O que mais é que a gente precisa Para já nada 4.000 pés Sim senhora Não vamos descer com muita força Eu não quero estar aqui cheio de pressa Portanto assim está bom Porque ainda estamos bastante longe E não vale a pena estar a descer aqui cheio de pressa Ora eles querem que eu enterre por ILS Não vamos usar por ILS Hoje vamos usar por R-Nave Eu sei que o ATC não está a dizer para aterragens por ILS Mas está tão bom tempo O ILS é mais para aterragens como é o tempo R-Nave chega perfeitamente E eu vou ter um glide slope de qualquer das formas Portanto não há nenhum problema em relação a isso Não vou fazer aterragens por ILS Vamos descer um pouco a nossa velocidade Para os 165 nós Vamos ver se o jogo não se crasha Já que isto chegar a Lisboa é muito difícil E o jogo fica meio maluco Vamos desligar o speed break Na verdade já o posso armar até Não, ainda não Porque a gente vai ter que descer mais um pouco a velocidade Entra em breve Estamos aqui de 4.000 pés Flaps full Agora está o glide slope de 4.000 pés Agora está o glide slope de 4.000 pés Agora está o glide slope de 4.000 pés Podem ver ali já aquela luzinha Aquele quadrado vermelho Ah, vermelho, roxo Peço desculpa o glide slope Mas vamos ter uma aterragem Daqui a pouco vou já desligar o piloto automático Porque isto vai ser tranquilo Assim que estivermos na altitude do glide slope Eu vou tentar seguir o glide slope Mas em aterragem manual Bem, vamos tratar já aqui do resto Que vai ser primeiro Pôr aqui a velocidade de aproximação Ora, aí está Perfeito 149, se não estou em erro A velocidade de aproximação Ora que está A ponto 25 de abril Um bocadinho de fainha É, mas pessoal, é o que há Não tenho o cenário de Lisboa Devia ter, por acaso É uma falha minha E agora vamos esperar que o jogo não fique tolo Bem Vamos Descer o treino de aterragem Vamos armar aqui Vamos armar aqui o Speedbrake E pôr o Speedbrake no médio Já está Já está E avisar a tripulação que vamos aterrar E assim que tiver o quadrado ali no glide slope Eu vou Bem, na verdade eu acho que já devia começar a descer Mas pronto Mas pronto Está assim um bocadinho Eu Não sei porque não está a descer ali o glide slope E acho que já devia estar a começar a descer Será que tem ali um bug? Agora fiquei com medo Bem, vamos já desligar o produto automático e vamos começar a descer Que eu acho que estamos demasiado altos E eu acho que aquele Aquele indicador do glide slope está variado Porque estamos muito altos já Ui, nós já devíamos estar um bocadinho mais baixos Aqui onde estamos Não posso estar enganado, mas eu creio que sim Vamos descer então aqui em direção a Lisboa Parque da Monsanto aqui à nossa frente Porto de Lisboa Centro de Lisboa Enfim Quem é Lisboeta ou já está em Lisboa Conhece perfeitamente Esta Esta aterragem Vento um pouco cruzado da nossa direita Portanto eu vou ter que apontar o avião Um pouco para a nossa esquerda É, aquele glide slope está estranho, tá Não sei o que é que se passa Continuamos assim um pouco altos Aliás, onde é que estão as Papi Lights daqui Dá para ver? Dá Quatro brancos, é porque estamos muito altos Vamos continuar a descer assim Até mais ou menos pesadão Acho que não dá para jogar este barulho Continuamos um pouco altos Ok, uma luz vermelha Estamos a entrar no glide slope certinho Eu não percebo que aquela R-Nave não funcionou Como devia funcionar, mas pronto Ou ali é uma avaria qualquer ali no glide slope Duas, ok, estamos no glide slope Vamos pôr aqui o nariz um pouco para cima Para não descer tão a pique Mas para já estamos ok Caramba que o jogo deu-me aqui uma crachada Está a fazer loading aqui dos prédios Lisboa é uma cidade muito sui generis Porque tem o aeroporto Basicamente passa por cima da cidade Aterragem no aeroporto Já por isso é que eles também querem levar o aeroporto para outro sítio Porque isto é basicamente Bem Enfim, não é propriamente a norma atual Chamemos-lhe assim Estamos muito altos Vamos descer de novo Estava com a mentalidade dos prédios Vamos descer Estamos um pouco agora para a nossa Um pouco demais para a esquerda Vamos também virar aqui um pouco para aqui para baixo Para a direita Vamos virar para a esquerda Estamos um pouco para a direita Peço desculpa Uma luz vermelha Eu quero duas vermelhas e duas brancas Quero dizer que estou bem Oi, um bocadinho de turbulência aqui na aterragem Duas vermelhas e duas brancas Ok, perfeito Vamos lá Estamos bem Valeu um avião ali à nossa espera Para passar por cima da segunda circular Vamos a derrar um pouco longe do sítio onde devíamos, mas não far mal Eu vou explicar que eu estou aqui a... Eu estou basicamente aqui a jogar com 5 fps porque estar a gravar e aterrar em Lisboa esqueça-me, o jogo fica tolo A qualidade da... A qualidade da... A qualidade do... Também daqui do aeroporto deixa um bocadinho a zejar... Dos gráficos, mas pronto Está feito Estamos aterrados aqui em Lisboa Vamos só Virar aqui à direita Para sair da pista Para sair da pista Flaps zero Uma aterragem assim meio estranha, mas... Olha, funcionou Vamos parar aqui o avião para pedir para nos indicar para onde é que a gente tem que ir Agora vamos lá, Ground Services Não, não deu o que está ali o outro a falar, vamos ligar a APU entretanto Agora Ground Services... Opa... Eu estou aqui no outro e-cranvas a tratar disso Não é pushback que eu quero, quero taxi to the gates Agora aí está Agora aí está Agora vamos lá então Vamos para a porta 3 É lá no fundo Entretanto Entretanto aqui no... No Skypad posso já entregar as vacinas Ele só quer saber que eu chego ao aeroporto Então vamos lá Está feito Mais um contrato aqui no Skypad Isto é mesmo só para mudar ideias de... De voos e foi isso que a gente fez Vamos então... Vamos então... Vamos então estacionar aqui o nosso avião Para terminar o nosso voo e o nosso vídeo Voo a esse que demorou... 50 e... Não, 63 minutos Ou seja, 1 hora e 3 Well, 1 hora bem até a aterrar Porque a gente já está aqui... Já aterramos ela há algum tempo Está feito E... Pronto... Está terminado Vamos desligar aqui a... Sitbelts off Parking brake está on Vamos desligar aqui os motores Está feito O jogo vai-me aqui automaticamente aqui para os menus Mas a gente vai continuar para já Perfeito... Estamos aterrados Vamos desligar aqui o external power Vamos desligar a APU Desligar a luz de navegação Desligar o beacon Desligar o strobe E... De resto está tudo Vamos pôr aqui a câmara exterior Ora aí está... Aeroporto de Lisboa Um avião da KPLM aqui ao nosso lado Muito interessante Vamos só ver aqui o nosso voo muito rápido Pai isto... Aterragem até foi razoável 1.24 Gs Poderia ser pior Que eu já fiz aterragem de 3 Gs Que você é basicamente Há uma gassetada no avião Está aqui o nosso voo de Madrid a Lisboa Bem interessante Correu bastante bem Muito tranquilo Eu só tive aqui algum receio aqui A descida Ainda não atino muito bem com isso Mas é uma coisa a aprender E a melhorar De resto... Espero que tenham gostado deste vídeo Acho que foi um voo bem interessante Um abraço a todos E até uma próxima